Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas metas de leitura de julho os livros que eu pretendo ler e o mais importante, por que eu pretendo ler esses livros mas antes de começar a conversar com vocês, já me conta aqui nos comentários qual é o livro que você pretende ler ou quais os livros que você pretende ler nesse mês de julho e por que você chegou até eles e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo de compartilhar aqui o canal com algum amigo seu que goste de leitura nós temos vídeo toda semana sobre livros e vida cristã eu geralmente separo 4 livros para ler durante o mês consigo ler todos? na maioria das vezes eu não consigo, eu fico ali nos 2,5, 3 livros mas eu gosto de ter opções, então geralmente eu separo 4 às vezes eu sou bem sucedida e consigo ler todos o primeiro da minha lista é esse aqui, Avivamento, Obra Extraordinária de Deus do Pastor Augusto Nicodemos esse livro aqui veio na caixa do review e eu vou ler com os associados eu faço lives semanais com os associados juntamente com o George do Geolê e também com o Rafael Pablo eu vou deixar o site do review aqui embaixo para você ir lá e ter mais informações esse livro é bem aqui o que o título diz Avivamento, Obra Extraordinária de Deus porque o Pastor Augusto Nicodemos fala do nosso papel dentro de um avivamento mas também ele diz que quem faz essa obra mesmo é Deus, nós trabalhamos mas a concretização dessa obra vem de Deus, então esse livro tem bem essa pegada vou pegar aqui o meu segundo livro da pilha, que é esse aqui, As Pequenas Virtudes da Natalia Dinsburg esse livro aqui foi indicação do meu marido, ele leu no ano passado, se eu não me engano e foi uma das melhores leituras que ele fez, ele conversou comigo sobre vários dos ensaios porque esse livro aqui é uma coletânea de ensaios e eu achei bem interessante eu já li o artigo que dá nome ao livro, As Pequenas Virtudes, é bem interessante ela fala sobre ensinar não as pequenas virtudes às crianças, mas as grandes virtudes o que basicamente é não ensinar a criança a saber lidar apenas com uma situação ali muito pequena mas ter bons princípios que a anortearão de maneira mais profunda e que terão um impacto mais duradouro nas suas vidas é muito interessante, eu gostei muito desse artigo e aí eu pretendo trazer aqui e conversar com vocês sobre ele aqui no canal o próximo livro que eu pretendo ler em julho é uma ficção cristã é um livro bem interessante de uma amiga, é o Bem Sei Que Tudo Podes da Francine Veríssimo Walsh olha como esse livro está bonito, eu já sei algumas coisas desse livro porque algumas amigas minhas já leram na época que ele estava publicado lá no Wattpad, agora nós temos aqui uma edição física muito bonita que saiu pela Thomas Nelson Brasil, eu estou super empolgada para ler esse livro esse ano eu coloquei como meta pessoal ler mais ficção porque eu sinto que como eu recebo muito livro teológico, como eu tenho que fazer algumas leituras obrigatórias relacionadas à teologia eu sinto que eu acabava lendo muito a teologia, isso não é necessariamente um problema, não é que os livros teológicos sejam ruins muito pelo contrário, a maior parte desse canal é sobre livros teológicos mas eu amo ficção e eu sinto que eu precisava colocar isso mais intencionalmente na minha vida de leitura senão eu seria engolida pelos lançamentos teológicos, porque eu vejo um lançamento legal, aí eu quero ler mas eu preciso balancear tudo isso por causa das minhas próprias necessidades e também por causa do meu gosto literário eu não quero ir sendo levada pela maré, eu quero ter intenção mesmo naquilo que eu estou lendo então por isso eu coloquei como meta ler mais ficção desde o ano passado eu tinha essa meta, ano passado eu não fui muito bem sucedida mas esse ano está dando certo e é por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo não é para chegar aqui e dizer, olha eu pretendo ler 10 livros durante o mês mas sim para inspirar vocês a também terem esse pensamento reflexivo sobre aquilo que vocês estão lendo, aquilo que vocês escolhem ler será que é só porque vocês viram ali que está todo mundo comentando ou será que é porque você tem interesse mesmo, você gosta daquilo ali então escolha com sabedoria os livros que você pretende ler faça uma lista, não fique aí, só não deixe a vida me levar não tenha intenção acerca do que você quer ler e aí, dito isto, eu pretendo ler esse livro como eu disse agora no mês de julho e estou pensando em fazer um vlog de leitura só dele o que vocês acham? Comentem aqui se vocês se interessam por esse tipo de vídeo para quem não sabe, um vlog de leitura de um livro só que geralmente no vlog de leitura eu mostro ali um pedacinho do que eu estou lendo mostro um pouquinho da rotina, mas eu quero fazer um vlog voltado só para esse livro então eu vou contando as minhas impressões enquanto eu estou lendo e aí eu vou do começo até o final vou tentar não dar spoiler né mas fazer aí um vídeo com as minhas impressões eu acho que vai ser bem interessante eu nunca fiz esse tipo de vlog abordando só um livro e aí o último livro da minha pilha é um que eu já comecei a leitura eu estou aqui na página 73 e estou gostando demais é o Genier da Charlotte Bronte gente, que livro incrível sabe? Que livro incrível ao mesmo tempo que a leitura é muito boa e eu quero continuar lendo, lendo, lendo eu disse no vídeo de resumo de junho né que eu disse que comprei esse livro eu disse que qualquer lugar que você abrir qualquer parágrafo que você ler vai ser uma coisa boa sabe então nesse sentido eu tenho vontade de ir digerindo ali as características dos personagens que são muito bem construídos né a própria narrativa mas aí também eu quero continuar lendo porque a escrita é muito boa né enfim gente, estamos falando de Charlotte Bronte nunca li nada dela a única irmã Bronte que eu li até hoje foi a Emily né eu li o Morro dos Ventos Uivantes que também é um baita livro eu pretendo fazer uma resenha só desse livro se vocês fuçarem aí pelo canal eu não tenho muitas resenhas de livros de ficção tanto porque eu ainda tenho assim essa questão com spoiler né o quanto que eu falo do enredo aqui numa resenha porque eu quero comentar mesmo as minhas impressões eu não me importo com spoiler mas eu sei que para muita gente a experiência de leitura fica prejudicada né e também o segundo motivo é o que eu já falei aqui com vocês né que eu estava lendo pouquíssima ficção mas eu quero trazer mais esse tipo de resenha aqui para o canal me contem aqui embaixo se é interessante se vocês curtem e aí eu quero trazer uma resenha de DNR com toda certeza gente esse livro aqui está sendo incrível vocês viram aí que está bem balanceado a gente tem dois livros de ficção um contemporâneo um clássico né nós temos um livro de teologia e um livro de ensaios também eu espero que seja um mês muito bom de leituras me contem aqui embaixo o que vocês pretendem ler eu vou deixar os links para todos esses livros aqui no box de descrições e também do link geral da Amazon né comprando lá pela Amazon comprando qualquer coisa você pode entrar por esse link comprar um fogão comprar fralda para o seu filho comprar maquiagem qualquer coisa você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube eu adoro o YouTube adoro conversar com vocês sobre livros e vocês podem me ajudar dessa forma até o próximo vídeo Deus abençoe você e aí e aí e aí